Música Boa noite meus amigos, minhas amigas Estamos nos aproximando de Rosh Hashanah E logo em seguida Yom Kippur Rosh Hashanah, o ano novo do nosso calendário judaico Muito diferente do ano novo, do Réveillon Dos outros povos, do Réveillon cristão Que a gente está acostumado aqui no Brasil E no mundo ocidental no geral Parece tudo ao contrário Enquanto eles têm festas, bebidas Fogos de artifícios, danças O nosso parece ser o contrário Parece ser um momento de reflexão Um momento onde cada um Conversa consigo mesmo Se conecta com o seu criador E um pouquinho de encontro com a família também Mas parece ser um momento mais sério E menos descontraído Como que é o Réveillon deles A gente olha principalmente Daqui pra frente A gente faz uma análise Interior De tudo que aconteceu conosco Diferente então Do ano novo Cristão Que é o Réveillon Onde eles bebem Talvez pra esquecer um pouco Do peso da vida Das responsabilidades A gente faz o contrário A gente se interioriza Faz uma reflexão interior E tem plena consciência de nós mesmos E faz uma avaliação interna De tudo aquilo que a gente pode melhorar Esse é o nosso ano novo Pra que assim realmente Tenhamos um ano melhor Daqui pra frente Falou o Rambam A principal misva desses dias É a misva de Tshuva O que vem a ser Tshuva O Rambam ele escreve Que Tshuva É principalmente O ato do arrependimento De pegar coisas específicas Que a gente fez Não da maneira mais correta E ter o comprometimento De melhorar E fazer E começar a fazer De uma maneira habitual De uma maneira melhor Seja em misva da pessoa Com o Criador Com Deus Seja em misva da pessoa Com o seu próximo Mas eu queria trazer aqui Um conceito diferente também Talvez um pouco mais profundo Que é o conceito Que compõe a própria raiz Da palavra Tshuva O que que significa Tshuva? Tshuva significa literalmente Duas coisas Significa Volta E significa Resposta A pergunta é Eu estou voltando pra quê? Como que é se faz Tshuva? Eu preciso voltar pra onde? Aonde é que eu estava Pra precisar voltar? E não estou mais Pra precisar voltar? E resposta Qual que é a pergunta Que exige a resposta da Tshuva? Eu queria começar A responder Com uma história Que aconteceu Com o Roche Estivar Estivar de Pornovich Mais ou menos 15 anos Depois do término Da segunda guerra mundial Ele pegou pra si Uma missão A missão De resgatar judeus Espalhados ainda Pela Europa Que haviam sido Resgatados Pessoas de outras religiões Contato com a religião judaica E uma vida judaica Ele foi Ele foi Ele foi em direção A um monastério E lá ele se encontrou Com os monges Com os padres E ele falou Eu acredito Eu acredito Eu tenho informação Que entre as crianças Que vocês cuidam aqui Que vocês crescem Elas Existem crianças judias Salvas dos campos nazistas A cúpula A cúpula A cúpula então Respondeu pra ele Falaram Realmente Existe Mas eu não sei Ninguém aqui sabe E também eu acredito Infelizmente Ser impossível Que o senhor saiba Se você tiver Alguma prova A gente deixa Então você Levar eles O rabino então Falou Você pode me mostrar Você pode juntar Esses jovens Juntaram E no meio Da refeição Ele Colocou a mão direita Nos olhos E recitou O pasuk A frase Mais conhecida Do povo Shema Yisrael Hashem Eloke No Hashem Errad E um a um Outras crianças Foram colocando A mão nos olhos E repetindo A mesma coisa Inclusive Chegando perto Do rabino Os monges Viram que não tinha escolha Que realmente Isso era uma prova E que essas crianças Eram judias A pergunta é Da onde eles sabem Da onde essas crianças sabem Afinal eles foram pegos Numa idade Muito Muito Jovem Muito pequena Talvez Eles ouviram Algumas vezes Os pais fazendo Talvez os pais Ensinando Como uma das primeiras coisas Para essas crianças falarem E assim Essas crianças Foram Levadas Para Israel E educadas Dentro De lares judaicos Dentro de Eshivós judaicas A gente Da mesma maneira Todos nós 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 saímos Do nosso lugar De origem Da nossa família De origem Nós saímos De Do nosso lugar Que é A conexão Com Deus A conexão E o amor A Deus O estudo Das suas leis Da Torá Fazer as misvot Com alegria E com muita Muita empolgação Do reconhecimento Que essa É A nossa missão De vida Nós saímos Nós nos perdemos Nós nos misturamos A outras ideias Nós Colocamos objetivos Principais Alheios A esse objetivo De se conectar A Deus Criamos Outros tipos De ambições O nosso foco Está Seja na nossa Carreira profissional Seja no divertimento Seja em como ganhar Dinheiro E etc O que for Tudo isso é bom É muito bom Mas não é Exatamente O principal Da nossa origem A nossa origem É outra O nosso pai Lá em cima Ele nos perdeu De alguma maneira Ele nos perdeu E o pior É que Os filhos perdidos Nem mesmo Reconhecem mais Ele Para nós O nosso pai É estranho Por mais que a gente faz A gente vai na sinagoga É uma coisa secundária É uma coisa que de verdade Não faz parte Do meu objetivo Principal de vida Imagine vocês A alegria do pai Ao se reencontrar Com os seus filhos Imagina A dor De um pai Que perdeu O filho De repente Numa praça No meio da praia E o filho Passou tanto tempo Fora Que até se esqueceu Rosh Hashanah Chuva Essa é a volta Voltar pro nosso pai Que tanto tá nos esperando Não apenas em Votas específicas Mas conceitualmente Qual é o nosso Verdadeiro objetivo De vida Pra Ajudar A Refletir um pouquinho Mais sobre isso Vamos dar um exemplo Que realmente acontece Acontece comigo Acontece com Quase todo mundo Imagine você Você vai dormir Na sua cama E acorda No dia seguinte Não na sua cama Você acorda de manhã Dentro de um avião Em pleno voo E você Estranha um pouquinho Mas logo Começa A Tentar ver O que que tem De revista Pra olhar O que que tem Pra comprar O que que tem Pra ver na telinha Algum documentário Algum filme interessante Até onde a cadeira Se inclina Será que eu estou Na melhor cadeira Será que não vale a pena Ir lá pra frente Dar uma olhada Abrir a cortina E ver que tem Classes Superiores Mais confortáveis ainda E assim A gente volta Pra nossa humilde cadeira Na classe econômica E Começa A Pensar Mais em mais Será que o nosso conforto É o melhor possível E o tempo vai passando E o voo Vai passando Mais uma hora Mais duas horas E eu pergunto Tá tudo certo Com essa pessoa Tá tudo certo Resposta Não tá tudo certo Ela simplesmente Dormiu na cama dela Se esqueceu Acordou num lugar Totalmente Imprevisível E impossível Será que em vez De se preocupar Com o seu conforto Ela não deveria Se perguntar O que que eu estou Fazendo aqui Eu não tava aqui Eu tava na minha cama Em inglês A gente fala What the hell Am I'm doing here Essa é a pergunta É estranho É estranho A gente não se perguntar Essa pessoa É muito estranho Que ela não se pergunta O que que eu estou Fazendo aqui Afinal Pra onde esse avião Está indo Quem me colocou aqui É estranho Mas também é estranho E é isso que acontece Conosco Um certo dia Nós nascemos Nesse mundo E tudo o que fizemos Por todos esses anos É buscar Pelo melhor conforto Pela melhor comida Pelos melhores relacionamentos Por honras Por elogios Por uma vida boa E agora Eu convido a pergunta O que que eu estou Fazendo aqui Eu acordei aqui Nesse mundo Mas eu não tava Aqui antes Eu tava em outro lugar Quem me colocou aqui Aliás Aonde é que eu estava Que eu me esqueci Essa é a pergunta E a segunda Significado da palavra Tchuvá A resposta Antes de ter a resposta Vamos nos perguntar O que estou fazendo aqui Qual é o meu objetivo De vida Aonde eu estava antes Pra onde eu vou Depois de 120 anos E o que que eu tenho Que fazer Qual é a minha missão Não é apenas Buscar o conforto É muito mais do que isso Nosso pai nos chama Ameler Bassadê O rei saiu Pra conversar com seus súditos Ele está muito próximo de nós As nossas rezas Com certeza Vão ser muito Muito mais ouvidas Especialmente Nesse ano Que é um ano especial É um ano Onde as pessoas Têm mais dificuldades Mais sofrimento Com certeza Ele vai nos ouvir E vai ficar muito Muito feliz Com o nosso retorno Pra casa Muito obrigado E xaná tová Dizemos Olá Dizemos E o nosso rei Dizemos